Gente! Começando mais um vídeo que tem medo da raça Nós temos 5.1 para escolher Vamos parar de gravar Aladin, eu joguei muito quando era criança No Super Nintendo, no jogo do Aladin, mas joguei bastante mesmo E aí 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 Tchau! Courage! Fire! Freeze! Tchau! Vamos lá... Drogamon! Vamos lá... O Gênio da Lâmpada Mágica! 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 Tchau! Um pra cá. De novo eu tenho a cá. Vamos lá pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, voltamos no meu local. Ah, não, voltamos mais. Estamos com a carta errada. Aqui diz que tem três saídas. Mas isso não é ruim, não é? E no mapa de cima, só tem duas saídas. Ah, daqui a pouco. Ah, daqui a pouco. Ah, daqui a pouco. Ah, daqui a pouco. Vamos lá, por quê? Vamos lá para cá. E aí 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 E tem que vir pra cá, mas pra vir pra cá tem que voltar um cenário Agora que eu vou pegar pra cá na direita E aí E aí E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Aladim! Caralho, meu Deus. Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho, mano! Caralho! Caralho! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, começando o chefão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Peguei ele, cacete! Peguei ele, cacete! Agora que eu estou entendendo como é que funciona esse jogo, eu fiquei parado, parei de falar um pouco, porque eu pensei que era game over. Agora peguei ele, cacete, brother! Hum... Hahaha! E aí Tchau, tchau. 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 Vamos salvar aqui. Tchau. Troféu. Segui um trofeo. Hmm... Huh? What's the matter? É aquele castelo estranho que eu estava falando de antes. Eu sei que eu não imaginava isso. Porque esse era o castelo onde Sora tinha que usar a ferramenta para liberar Kairi's heart. Então ele simplesmente desapareceu. E eu estava tão preocupado. Como eu nunca me esqueci disso? Oh, foi quando eu me tornou um heartless. Espera, isso aconteceu... em um castelo? Ah, você esqueceu disso? Porque eu me lembro muito bem. Então o que é chamado? É fácil, é uma. Alguém me ajuda, não é o seu canal? Toda palavra. Eu acabo o primeiro volume, bem antes de chegarmos a este castelo. Agora, se eu puder só encontrar... Oh, aqui nós vamos. Oh, aqui nós vamos ver. Oh, como é que pode ser? O que é o problema? Oh, meus entros... Eles estão desculpados. Toda página está desculpada. Toda página está desculpada. O que é que nós fazemos? Como isso poderia ter acontecido? Eu estou tão cuidadoso com os jornalistas. Agora que eu estou entendendo como é que funciona a mecânica do jogo, gente. Vamos lá para cá. 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 Então, o mais é que vamos lá, o mais é que vamos esquecer. Isso não significa que tudo e todo mundo será esquecer? Riku e Kairi, também. Você quer voltar? Vamos lá para cá. Filos, nós talvez esqueça de onde estávamos ou o que as coisas que estávamos visto, mas não esqueça de quem nossos amigos são. Eu não sei. Vamos, Sora. Quando você se tornou a Heartless, você esqueceu de mim e Donald? Claro que eu não. Aí você vai. Não importa o que acontece, você não esqueça de seus amigos. Você está certo. Obrigado, Goofy. Então, se você está aqui para fazer você esquecer de seus amigos, então você vai ficar com medo de mim. Vamos! Mas quando eu se tornou a Heartless, quem foi o que foi que me levou para ver e me deixou? O que você vai fazer eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso! E só vai terminar o vídeo. Muito obrigado por assistir, espero que você comece, deixa o like, o sininho. Um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.